Seguimos aqui no nosso podcast, E-Summit 2023, falei que por aqui vai passar muita gente massa, muito conteúdo relevante, muita gente chique, importante, olha aqui comigo, Lucas Calanga, Guilherme Ensinas, muito obrigada gente por topar esse bate-papo e responsa, estamos aqui com dois palestrantes que eles vão entrar no palco daqui a pouquinho e a gente já trouxe spoiler, tá? Então primeiro eu quero que vocês se apresentem, porque eles são tudo, gente, eles são criadores de conteúdo, eles produzem, tem uma urgência, tem um professor, ambos são professores, são educadores, acredito, acho que isso é legal da gente evidenciar, acredito no poder de transformação através da educação, né? Então tem muita coisa boa para rolar por aqui, Gui, vamos começar com você, quem é Guilherme Ensinas? Bom, muito obrigado pelo convite aqui de participar, é meu primeiro podcast. Olha só que podcast, que honra! É VIP, é VIP, e eu sou o Guilherme Ensinas, trabalho há mais de 10 anos com internet, com redes sociais, comecei quando tudo era mato, comecei lá no Facebook com fanpages e estou até hoje aí, e eu acho que a parte de internet, a gente pode trabalhar com várias coisas diferentes, pode testar, então é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de conhecer plataformas, eu gosto de trabalhar com clientes, gosto de fazer a parte educacional, então tem várias coisas aí que dá para a gente conversar e falar. E antes de você dar um spoiler aqui do que você vai apresentar ali para a galera na plenária daqui a pouco, vou jogar para o Lucas, falei, se apresente com esse currículo de consultor, de professor, de criador de conteúdo, o que mais que eu vi lá? Realiza treinamentos para pequenos negócios, cofundador da Memento Web, quero saber o que é isso também, consultor também, palestrante, quem é o Lucas Calango? O que faz? O que come? Onde dorme? Onde dorme? Conta para a gente. Primeiro, obrigado pelo convite, que é um prazer sempre participar do Summit também, os convites da Etos aí, a galera, tudo muito gente boa, tudo gente fina. Eu trabalho com tecnologia desde 2009, com serviços para internet e especificamente com marketing digital desde 2016, então ensinando também redes sociais, desde quando era só o Facebook, a gente tinha que convencer as pessoas para ir para o Instagram. E hoje é totalmente diferente, já o mercado mudou muito e eu foco justamente nessa parte de criação de conteúdo, de ensinar, obviamente, como um professor, tudo aquilo que eu aplico para mim mesmo, como aplico para os alunos, ajudar pequenos negócios também, que é um dos propósitos que eu tenho e faço isso através da minha empresa. A minha empresa é a Memento Web Marketing Digital, onde eu foco nos treinamentos e consultorias para criadores de conteúdo e para pequenos negócios. Então, o objetivo, no final das contas, sempre foi ir educacional, que é uma coisa que eu gosto muito, então é um propósito nobre. E olha que curioso, você falou assim, eu queria ali no início convencer as pessoas a saírem do Facebook e virem para o Instagram. E hoje é uma coisa muito doida e o Guilherme, eu vejo que você fala muito isso também no seu Instagram, as pessoas esquecem que tem várias redes sociais, não adianta focar somente em uma rede social. Como que vocês enxergam hoje? Porque se a pessoa quiser estar em todas as redes, ela não vai viver, ela só vai ficar fazendo postagem em rede social. Como escolher a rede social ideal? E por que é tão importante lembrar que não tem só um tipo de rede? Eu gosto muito de trabalhar a criação de conteúdo no geral. Então, assim, eu gosto de entender cada rede social, o que cada uma faz. E o que eu mais falo para os alunos ali, para as pessoas que acompanham o meu trabalho em consultorias, é para a pessoa ter uma estratégia de distribuir esse conteúdo de uma forma inteligente, de ser menos cansativo. Então, assim, fazer um vídeo e levar esse vídeo para outros canais, igual o Lucas faz muitos vídeos curtos, e todas as redes sociais têm vídeos curtos. Então, a gente pode reaproveitar esses vídeos, transformar esse vídeo em um artigo, em algum outro tipo de conteúdo, e vai alimentando as redes sociais aos poucos, cada uma da sua forma. O importante é alimentar e produzir o conteúdo, né? Exato, exato. É o primeiro momento, assim, na história da mídia digital que a gente tem também a possibilidade de, com um único formato de conteúdo, que no caso são os vídeos principalmente, a gente distribuir ele em multiplataforma, né? Então, às vezes, um conteúdo que você faz para o Reels, você distribui ele no Instagram, no próprio Reels, para o TikTok, para o LinkedIn, para o Twitter, para o Snapchat, no Spotlight, que é a parte dos vídeos curtos, para o Pinterest, no Idea Pins, e várias outras redes sociais com um único tipo de conteúdo, né? Você consegue distribuir para vários, fazer um repurpose, que a gente fala, né? Eu, como criador de conteúdo, como professor, eu gosto de testar e usar todas as redes sociais, essas principais, né? Mas o que eu recomendo para as pessoas... Vamos lá, então. Quais são as principais? Instagram, TikTok, que eu sou suspeita de falar, amo o TikTok, o próprio YouTube, né? YouTube com vídeos normais, Facebook, o Twitter usa um pouco também, gosto bastante, LinkedIn, gosto bastante. Mas é porque a gente tem essa possibilidade de testar conteúdo multiplataforma por conta dessa padronização, ou fazer essa readaptação que o Kinsinas comentou, né? É um momento que a gente pode testar conteúdo multiplataforma e, às vezes, vai funcionar o mesmo conteúdo em todas, ou você vai identificar o que cabe em cada uma delas, qual que é o seu posicionamento em cada uma, o público, e assim por diante, né? É, na verdade, analisar o comportamento daquele público ali, né? Não é uma fórmula de bolo, né? Não é porque funcionou aqui, que significa que vai funcionar ali, né? E aí, assim, quando a gente fala de redes sociais, existem muitas possibilidades e as pessoas, elas ficam almejando a grama do vizinho, né? Como que a pessoa pode começar a se preocupar com a própria rede social para querer que ela seja o seu portfólio? Porque assim, ah, não, mas o fulano faz, é tão legal, dá tão certo, por que que para mim não dá? Será que é porque está querendo só fazer sem ter um objetivo? E aí, a gente entra em uma defesa que eu vejo vocês dois abordando muito, que é a qualidade do conteúdo, né? Como que você pensa isso, Gui? Essa pergunta é um pouco complexa, porque, assim, todo mundo entra em várias redes sociais, faz um monte de coisa, só que vê que vira uma loucura, né? Porque a gente acha que é fácil, que é simples, igual os clientes acham que a gente pode fazer cinco posts por dia, três reels... O famoso sobrinho de 13 anos que cuida, né? Exatamente. Mas tem um sobrinho que faz, né? É, que a gente pode fazer vários vídeos e tem que postar toda hora no Stories, então, assim, tem que saber o seu limite, eu acho que a primeira coisa é você entender o seu limite, não ficar de olho só no vizinho, porque às vezes o vizinho tem uma equipe e você nem sabe, às vezes você está ali como urgência, você está ali dando conta do seu conteúdo no Instagram, no seu vídeo no YouTube, mas a equipe ali tem gente para fazer post o dia inteiro. Então, a gente tem que saber o nosso limite primeiro, para depois entender para onde vai e fazer o conteúdo ser uma forma inteligente de trabalhar, né? Cada um com a sua limitação, né? Principalmente aquela questão de experimentar o conteúdo, né? Eu vejo que muita gente quer produzir, quer fazer, quer fazer com volume, mas às vezes também não entende como é que é, não consome o Instagram, não consome o Facebook, não consome no TikTok, então, você tem que descobrir qual é o seu formato, qual é o seu jeito de fazer, se é um jeito mais complexo, se é um jeito mais simples, eu sou mega a favor de fazer o simples, né? O simples que funciona não significa que é fácil, não significa que é fácil. Básico funciona, né? Exato, é buscar inspiração para encontrar a sua originalidade, fazer o seu formato de conteúdo, pensando também, óbvio, na sua saúde emocional e física ali também, para otimizar o trabalho de criação de conteúdo. Não é todo mundo que vai fazer conteúdo no mesmo volume, e também a questão da qualidade é relativo, né? A qualidade é uma coisa que a gente vai melhorando, é treinamento. Tudo que a gente tem que fazer, a gente vai melhorando, a gente vai otimizando a criação de conteúdo, vai editando mais rápido, e aí você consegue fazer umas loucuras, às vezes, tipo fazer 20 vídeos num dia. Uau! Mas também, né? São coisas esporádicas, né? E o que vocês trouxeram como mensagem principal para a palestra no E-Summit 2023? O que eu gosto mesmo é essa questão de fazer as pessoas testarem as coisas, elas conhecerem as outras redes sociais e outros formatos. Hoje, parece que existe só vídeo curto, parece que você entra lá e é só vídeo curto, se você não fizer, você não trabalha na rede social, você não trabalha com internet, e é isso. E é o que os gurus falam muito também, que deixa a gente meio pirado da cabeça, né? Que acha que só existe aquilo, que tem que fazer aquilo o dia inteiro, e às vezes não dá resultado, você fica frustrado. E é isso que eu quero tirar da cabeça das pessoas, é mostrar que você tem o seu próprio formato, do seu jeito. Igual assim, eu, particularmente, trabalhei muito com vídeos curtos no começo, do Reels lá. Quando tinha o Reels, eu fazia um por dia, era aquela loucura, eu falei, não, isso aqui não é para mim. Eu preciso mudar o formato, eu preciso entender qual formato eu gosto mais. E aí eu dei uma pausa e comecei a estudar outras coisas, comecei a ver que eu gosto mais de artigos, de escrever vídeos mais longos, e aí eu consigo trabalhar nessa parte agora. Você se sente mais confortável, acho que é esse é o lance, né? Eu sou introvertido. Não fazer só porque está na moda, né? Descobrir e potencializar o seu próprio formato, né? Só testando, como você descobre também. Eu sou uma pessoa introvertida, eu não gosto muito de gravar vídeos, principalmente no Stories, eu percebi que me incomoda muito mais do que fazer um vídeo dando uma aula. Dando uma aula ao vivo, eu sou tranquilo, eu faço, falo o que eu puder ali, passo o que eu puder. Agora, pegar o celular e fazer Stories, o negócio me trava muito. Já travou. E aí eu prefiro fazer de outro formato, e está tudo certo. Está vendo? O podcast está tirando onda aqui com a gente, e fala que é tímido para fazer Stories, não dá para entender. Pois é. E o que você trouxe de mensagem principal para o eSummit? Como a gente está falando muito justamente dessa questão de estratégia de conteúdo, o que está em alta das pessoas procurando é justamente a questão de como monetizar também o conteúdo, né? Então, um dos tópicos que a gente vai falar bastante aqui no eSummit, no nosso bate-papo, é justamente sobre como monetizar o conteúdo, né? Quais são as formas de monetização, como você pode trabalhar esse conteúdo, seja para você viver profissionalmente como um criador, construir uma marca própria lá, ou seja, você trabalhar como uma marca sendo criadora de conteúdo. Eu sempre falo que está tudo interligado, né? Criadores são marcas e marcas são criadoras de conteúdo, porque hoje está dentro desse ecossistema, e como você monetiza tudo isso como um criador ou como um pequeno negócio, vendendo produtos e serviços, ou direto das plataformas, né? Então, assim, aquela pessoa que já produz um conteúdo bacana, se ela não pensou na possibilidade de monetizar, ela está deixando dinheiro na mesa. Total, total. Hoje faz parte. É padrão você começar um projeto nas redes sociais já pensando na forma que você vai monetizar aquilo. Não é mais só pelo divertimento, pelo entretenimento. Você, às vezes, quer transformar aquilo ali na sua fonte de renda principal de faturamento e transformar literalmente num negócio, né? Os criadores hoje são pequenos negócios, são, às vezes, grandes negócios. E qual é o primeiro passo, então? Hoje, principalmente, assim, a gente consegue monetizar nas plataformas, como, por exemplo, no TikTok, no YouTube, que são as plataformas mais tradicionais. O YouTube já monetiza há muitos anos. O TikTok é um pouco mais recente, né? O Instagram ainda não tem monetização direto no Brasil. Mas nessas plataformas é um pouco mais fácil de crescer e chegar em canais de monetização. Você não precisa de seguidores, por exemplo, para poder começar a monetizar com uma parceria, para começar a fazer a divulgação de uma marca, de um determinado produto, de uma plataforma, de um evento. Pô, começar aqui. Se eu faço um conteúdo que é bom, eu estou ensinando algo que é legal, não importa se eu tenho muitos seguidores ou não. Eu tinha, tipo, 5 mil seguidores. A gente já estava conversando aqui na Etos, fazendo palestra, etc. Então, você vai construindo isso para depois também chegar em outras oportunidades de monetização nas plataformas, né? Direto, como do YouTube, do TikTok, ou mesmo fazendo outras coisas com seus próprios produtos, seus serviços, infoprodutos e assim por diante. É a pessoa entender dentro do negócio dela, o que você está falando é mais ou menos assim, independente da área, a pessoa entender que aquilo dentro da área dela é muito boa, ou ela pode começar a compartilhar com todos. Exato, exato. Principalmente construir esse, o que eu chamo de ecossistema de monetização. Porque nunca é uma única fonte. É monetização líbida. Nunca pode ser a única fonte. Exato. Se você for depender só da monetização do TikTok, é muito provável que em algum momento você vai tomar uma rasteira, não vai vir aquilo que você está esperando, não vai ser tanto quanto deveria. Porque a dia cai, né? Exato. Não pode ser vulnerável. Por isso que a gente sempre fala também da questão de ser multiplataforma, justamente por essa proteção. Eu vejo muita gente que tem um problema também de enxergar que, às vezes, monetizar com as redes sociais ou com a internet acha que é só ganhar dinheiro da plataforma. É só fazer um vídeo lá e ganhar dinheiro do YouTube ou o Instagram pagar ou o TikTok pagar. Mas, na verdade, você pode fazer isso de várias outras formas. Você pode criar infoproduto, você pode atender pessoas de negócio local, de negócio online, e-commerce. E aí você pode monetizar o seu conteúdo através disso. Fazendo mentoria, consultoria. Tem várias formas. Olha só, essa aí fora da caixa, né? Porque, de repente, um conhecimento que você tem resolve a dor daquele outro que está começando, por exemplo. Alguém que está começando precisa de uma pessoa para dar a mão e ajudar a seguir. Até os outros canais, né? Como, principalmente, a especialidade do Ensino, né? De você monetizar a questão de outros formatos de conteúdo também. Seja através do Google Meu Negócio, de um blog post, né? Ele pode falar um pouco melhor sobre isso também. É, eu estou mais trabalhando com tráfego orgânico. Eu percebi que eu gosto muito mais dessa área. Então, assim, eu trabalhei muito tempo com a Etos, com a própria Etos, de fazer artigos para eles. e a gente levar tráfego para a Etos e para as pessoas que começaram a se inscrever lá no canal deles. Então, eu comecei a fazer vídeos para eles no YouTube, comecei a fazer artigo para eles. Então, tudo isso é uma forma legal de monetizar. E aí, eu comecei também a estudar a parte do Google Meu Negócio para empresas locais, que eu percebi também que tinha muito medo de investir em tráfego pago. Então, eu coloquei o tráfego orgânico para mostrar para eles que existe essa possibilidade também, que eles podem fazer isso sem gastar muito dinheiro, né? Somente na gestão. E aí, com isso, eles pegaram mais confiança para investir em tráfego pago. Olha que maluco, né? Hoje, todo mundo fala assim, falou tráfego, você só pensa em tráfego pago, né? Aí, chega o Guilherme, chega o Ensinas e fala assim, eu curto muito mais fazer tráfego orgânico. Tipo, eu gosto de fazer muito mais o difícil, né? Hoje, é uma multiplicidade de tráfego. A gente não precisa se limitar a apenas um. É a composição de várias formas. É o tráfego orgânico, é o tráfego viral. O tráfego viral gigantesco, né? Aí já é com isso. E o tráfego pago. Cada um vai ter o seu momento na jornada, cada um vai ter o seu objetivo. Tem que usar todos. E aí, quando você fala em jornada, até... Eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre isso. Até para produzir conteúdo, a gente precisa pensar nisso como níveis diferentes, como um funil diferente de conteúdo? Sim, sim. Principalmente de acordo com o seu público-alvo e a linguagem que você quer comunicar naquela determinada mídia, né? Naquela determinada plataforma. Então, assim, a gente trabalha momentos diferentes da jornada. Vai ter um momento ou um tipo de conteúdo que você vai fazer mais para atração, para crescimento do seu perfil, por exemplo. um conteúdo que vai ser um pouco mais aprofundado, que ele vai estar ali, de forma genérica, né? No meio do seu funil, para que você comunique com a sua comunidade, construa a sua comunidade, aumente seu engajamento e a consciência sobre aquilo que você faz. E aquele tipo de conteúdo que ele já vai levar a pessoa para uma compra ou para um segundo momento, né? Que ela já, literalmente, é um lead, é uma pessoa interessada. Então, tem conteúdo para cada momento. Seja um momento estratégico seu com um negócio que você está construindo ali a sua comunidade, ou seja, um conteúdo que você já está mais focado em venda, 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 porque você já fez as outras etapas anteriores ou até mesmo trabalhando as três em paralelo, né? É, e conteúdo também para quem já comprou, porque aí a pessoa já te entrega um depoimento, ela já mostra que você já deu resultado para ela, já ajudou ela. Então, tem vários formatos. Esses níveis de conteúdo, mas, geralmente, eles já estão atrelados para quem já vende, para quem já está comercializando de alguma maneira aquele conteúdo. Não necessariamente, porque você também, mesmo quem é um criador de conteúdo que, às vezes, não se enxerga vendendo um produto, você é o próprio produto. Então, você também tem níveis ali de consciência do seu trabalho e da sua comunidade. Então, às vezes, tem pessoas que querem estar mais próximas de vocês e isso se transforma num produto também, né? Então, mesmo quem não está vendendo nada ainda, também trabalha níveis de conteúdo para objetivos diferentes ali dentro da sua própria comunidade, né? Olha só, gente, tem muita possibilidade que a gente não consegue imaginar. E aí, quem quiser saber mais como produzir conteúdos, quem quiser saber mais como posso ser uma urgência, como que segue vocês, fala o Instagram de vocês, onde que a pessoa encontra vocês dois? Bom, qualquer lugar vai estar Guilherme Ensinas e Ensinas não é um nome inventado, é meu nome mesmo. Não é porque eu ensino bastante. É perfeito. Olha, essa piada foi muito boa, eu tenho certeza que o Vitão gostou dessa. Essa daí é sensacional. Ah, mas todo mundo já chega com o trocadilho. Às vezes tem gente que compra meu curso só por causa disso. Ah! Só para chegar lá. E o Guilherme Ensinas. Ah, entendi. E aprender com quem é Ensinas, né? Ah, não. Eu não vou fazer piada com meu nome, porque o meu sobrinho não é Cano. Ele vai falar, putz, ela só dá Cano na gente, não vai dar certo. Deixa eu falar. Então, assim, todos os meus canais é arroba Guilherme Ensinas ou guilherme.ensinas e eu fico mais presente no Instagram, no YouTube. Tem o meu site também, ensinas.me que tem vários conteúdos lá de texto. Quem quiser ler texto, né? Porque não sei se todo mundo segue o Lucas, que só fica lá no vídeo curto. Tem também a minha parte. Como a jornalista que habita em mim gosta muito de textão, eu vou defender essa frente. É isso. Não, tem que estar em todas as frentes. É justamente de pegar os pontos fortes, né? Então, quem quiser me acompanhar também, Lucas Calango, Calango com K em todas as redes sociais. Vamos fazer uma piadinha com nós também ou não, né? Não tem, né? Não, mas é piada também, porque é apelido. É Calango de Lagartixa mesmo. É aqueles apelidos que pegam, então todo mundo me chama de Calango mesmo. Então, por isso, o Lucas Calango virou a marca registrada. Aí, podem acompanhar no Instagram, no TikTok, principalmente, né? No LinkedIn. Eu estou nessas principais redes sociais aí produzindo conteúdo e ensinando diariamente. E acho que a mensagem principal aqui que é legal a gente evidenciar não importa se eu sou uma urgência, né? O que importa é que a gente aprenda a cada vez mais produzir o seu próprio conteúdo. Quer seja eu trabalho sozinho, quer seja eu sou uma pessoa que trabalho dentro de uma empresa, que trabalho dentro de uma agência pequena, média ou grande, ou se eu tenho um negócio e como vendedor do meu próprio negócio, se eu quero melhorar a comunicação, se eu quero melhorar a venda, é a gente sempre investir e pensar em melhorar. É isso? Total, total. é sempre buscar o conhecimento e o investimento na sua própria marca pensar nisso como uma visão de negócio mesmo. Seja você sozinho como uma urgência para a sua própria criação de conteúdo porque é uma urgência a gente faz de tudo, né? Ou seja para prestar serviço para outras pessoas também. É, ficar sempre por dentro também de tudo que está acontecendo porque tudo nas redes sociais, na internet no geral acontece muito rápido. Hoje é vídeos curtos, amanhã já aparece uma outra plataforma que você tem que se moldar e procurar um jeito de resolver ali como você vai atender e entender como funciona. Então é sempre ficar por dentro, é sempre ficar assim, por dentro das pessoas que estudam aqueles, essas plataformas. Então é sempre importante assim, ficar por dentro de tudo que está acontecendo. É, eu ainda falo que quando você não tem o conhecimento e você dá a oportunidade de buscar quem já está lá na frente, você acelera esse caminho, né? Então você até pode chegar ali na frente sozinho, mas se você vai lá, ah, eu vou fazer aula com o Lucas, vou fazer aula com o Guilherme. Poxa, ele já estudou tudo isso, ele já passou por todo esse processo, então por que que eu vou demorar um ano se eu de repente posso otimizar isso para um, dois meses, né? De aprendizado, de acelerar esse processo. E cada vez mais a gente quebrar esse paradigma na cabeça das pessoas, né? Poxa, procure mentores, procure professores, procure pessoas que dão a mão, né? Eu acho que o papel de vocês é muito importante porque eu vejo vocês como pessoas que dão a mão e ajudam mesmo as pessoas que contratam vocês, que são seus alunos a chegarem até lá, né? Sim, faz parte do propósito, né? E nós também, nós temos mentores, nós estudamos, nós procuramos, então faz parte desse ecossistema de aprender também, a gente buscar tudo isso e sempre que tem um, não um atalho, né? Mas um caminho que vai facilitar o aprendizado de você não errar tanto é ótimo, né? Fechou. Gente, obrigada. Show de bola. Obrigada, Gui. Obrigada, Lucas. Prazer em receber vocês aqui. Segue com a gente. Hoje, muita gente bacana vai passar aqui no E-Summit 2023, quarta edição do maior evento de mídias sociais do Brasil. Até já, gente. Tchau.